Olá, nós vamos fazer um trabalho aqui de troca de lâmpadas, né, e vamos usar esse aplicativo aqui, ó, para smartphone, né, ó, dar um LED aqui, para medir aqui a luminância antes e após a troca das lâmpadas de fluorescente para lâmpadas LED, tá, ó, o sensor é bem linear, né, ó, aqui a parte do sensor dele aqui, ó, nós vamos obstruir aqui, ó, vamos ver aqui o que acontece, ó, o sensor, tá vendo, ó, e a forma gráfica aqui também, ó, tá vendo, ó, até para a gente ajustar aqui a escala aqui, né, ó, tá vendo, ó, legal, ele é bem linear, ó, eu vou obstruindo ele aqui, ó, o sensor, ó, para ele despencolar, tá vendo, ó, vou desobstruir agora devagar, ó, ele vai subindo, e agora eu vou ligar aqui uma luminária LED bem em cima aqui do sensor aqui, ó, 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 você vê que já é, o gráfico, ó, subiu, né, ó, a luminância aqui foi para 545, 700, ó, deixa eu ver aqui, 800 aqui, é aquela lâmpada, não, dá para a gente ver aí, né, 700, ó, 700, depende da posição do celular aqui, em relação ao projetor que é o fluorescente aqui, então, gente, é isso aí, ó, então a gente vai fazer os testes agora, né, um teste pré, um teste pós, e a gente vai postar os vídeos aí também, como que ficou antes e depois a troca da lâmpada fluorescente para lâmpadas LED, tem que estar fundo de escala aqui, né, aí você vai conseguir trocar aqui para 5.000, ó, aí você vê onde ele limpou aqui, vou colocar um, valor menor aqui, 4.000, até 40.000, já é luz do sol, já, aí, ó, 5.000 para você conseguir pegar, ele tem que estar aqui, eu vou desligar a lâmpada aqui, ó, fluorescente, né, a luminária aqui, né, até boa por sinal, né, ó, a gente vê aqui, aproveitar aqui, ó, a luminária de bancada LED aqui, muito boa, ó, vou desligar ela aqui, ó, desliguei, ó, chega e despencou para 38 aqui, 41, deixa eu trocar a escala de novo aqui, ó, é isso aí, vamos ver o que acontece aqui, vamos fazer uns testes no corredor aqui, na substituição das lâmpadas, um abraço a todos aí, qualquer comentário, por favor, deixa aqui embaixo ali no vídeo aqui, tá, a gente vai postar aqui, é isso aí, um bom aplicativo, tá, gente, pra você saber com base aí, pra informar, se melhorou, se não melhorou, valeu aí, tchau, tchau, ah, o consumo da conta com certeza vai melhorar, um abraço aí, até a próxima.